Olá pessoal, eu sou Erival Amorim, nutricionista e doutorando em Ciência de Alimentos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da UFBA. Hoje o nosso Papo Seguro será sobre a presença de agrotóxicos nos alimentos. Como vocês sabem, o Papo Seguro é a nossa conversa semanal sobre alimentação e nutrição em tempos de pandemia. Você sabe quais são os riscos da presença dos agrotóxicos nos alimentos e como nós podemos reduzir a ingestão dessas substâncias? Vem comigo, vamos falar sobre isso agora. Os agrotóxicos, como o próprio nome diz, são substâncias nocivas, substâncias tóxicas que são utilizadas em algumas plantações para evitar o surgimento de plantas indesejadas e também de insetos e pragas que podem prejudicar a plantação. Como vocês podem perceber, os agrotóxicos são substâncias utilizadas para impedir a vida de animais e também de plantas. Além disso, podem comprometer a vida de todos os seres humanos por essa característica tóxica. Com o objetivo de disfarçar o nome agrotóxico, a indústria, inclusive a legislação brasileira, utiliza termos como fitossanitários, defensores agrícolas, pesticidas ou praguecidas. Porém, tudo isso é nocivo, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa vida. Como consequência do uso dos agrotóxicos, o solo, o ar, a água e os animais que vivem em torno das plantações que utilizam agrotóxicos são afetados, assim como os trabalhadores rurais e as famílias da região. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais compram e utilizam os agrotóxicos nas lavouras? Pois é, isso é um dado muito preocupante. Além disso, substâncias como o glifosato, que é popularmente conhecido como Roundup, atualmente já é reconhecido como um provável causador de câncer e continua sendo muito utilizado no Brasil, enquanto em diversos países, principalmente países europeus, ocorre um movimento contrário de redução da utilização ou até mesmo da proibição do uso desse agrotóxico. No Brasil, a regulamentação do uso de agrotóxicos é realizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz o registro e liberação da utilização desses produtos no território nacional. Há dois anos atrás, em 2018, a Anvisa publicou um relatório onde os alimentos que têm a maior quantidade de agrotóxicos foram o pimentão, a uva, o pepino, o morango e o couve. Então, com toda essa problemática associada ao uso de agrotóxico na produção de alimentos, muitas pessoas se perguntam se existe alguma maneira segura de reduzir a quantidade de agrotóxicos nos alimentos. Não é isso? Então, recentemente, surgiram algumas informações a respeito da utilização de sabão, bicarbonato, cloro ou iodo na tentativa de remover esses compostos dos alimentos. Porém, essa remoção ocorre apenas de maneira superficial e não na parte interna desses alimentos. E aí, grande parte dos agrotóxicos estão presentes também na parte interna, na polpa das frutas. Além disso, não existe nenhuma recomendação da utilização desses produtos para essa finalidade. Assim, a melhor maneira de evitar o consumo de agrotóxicos é através do consumo de produtos orgânicos que não utilizam os agrotóxicos na plantação. O cultivo de hortas também no nosso domicílio é uma excelente opção. Então, não deixe de nos acompanhar nesse canal. Um abraço e até o próximo Papo Seguro.